A branquela traz de nós, ó. E agora, a gente vai aonde, Théo? E traz do Davi. Hã? E traz do Davi. Essa é a nossa aventura de hoje? Sim! Oh, meu Deus. O que o Davi tem? Ele tem um mando na barriga dele. Ah, e o seu papai e a mamãe vão levar ele? É. Oh, meu Deus. Eu sou saudade do meu irmãozinho. Ah, porque você está me olhando? Você está com saudade? Porque você está me olhando. Para você falar, os internautas estão olhando para você, ó. Você está com saudade do seu irmãozinho? Sim! E agora? Vamos pedir para Deus, né? Ah! Você vai virar um super-homem para cuidar dele? É. Um super-homem. Então vamos. Um super-homem. Um super-homem, mas eu quero ir com você. Você quer salvar quem? O seu irmãozinho. O seu irmãozinho? É. Ele é o pet. Hã? Ele é o pet. Ele é quem? O pet. Ele é o super-homem. Aqui é o que é muito rápido. Aqui é o super-homem. Diz ele que está indo no hospital. Nós estamos caminhando na rua para ele não ficar lá dentro de casa sentado, né? E ele falou que está indo e abriu para o hospital. E essa branquela que largaram na rua, ela está apanhando tudo quanto é cachorro na rua. Mas ela está mordendo todo mundo. O gato da minha prima. É da minha prima. Que bonitinho. Tchau, prima. Tchau. Agora te pega. Tchau, tchau.